Essa vai pra toda a galera corintiana Segura, se não cai Vocês achavam mesmo que iam ganhar Libertadores, gente? Alguém acreditou nisso? Não era pra vocês acreditar, era só mesmo pra sonhar Eu te avisei, eu bem que avisei Falei pra vocês? Eu já sabia que seria assim, que logo nas oitavas já teria o fim Eu te falei, eu bem que te falei Não vai ser tão fácil assim, querer ser campeão Com esses jogadores meia boca e um atacante pesadão E vou logo avisar, isso não é viada No ano do centenário vão ficar, é centenada Todo mundo! Chora por índia agora, perderam de novo O bando de louco não vai comemorar Chora por índia agora, povo sofredor Me faz um favor Libertadores podem desencanar Larga a mão, gente! Vocês não vão ganhar isso, é nunca! Não era pra vocês acreditar, era só mesmo pra sonhar Eu te avisei, eu bem que avisei Falei pra você? Eu já sabia que seria assim, que logo nas oitavas já seria o fim Eu te falei, eu bem que te falei Não vai ser tão fácil assim, querer ser campeão Com esses jogadores meia boca e um atacante pesadão E vou logo avisar, isso não é viada No ano do centenário vão ficar, é centenada Todo mundo! Chora por índia agora, perderam de novo E o bando de louco não vai comemorar Chora por índia agora, povo sofredor Me faz um favor Libertadores podem desencanar Chora por índia agora, perderam de novo E o bando de louco não vai comemorar Natinha! Chora por índia agora, povo sofredor Me faz um favor Libertadores podem desencanar Ó, gente, larga a mão, viu? Não vão ganhar de jeito nenhum Você temיחada, gente, larga a mão 4 4 1 5 5